O Novo Horizontino é o único time da região que sobrevive na luta pela classificação aí pra próxima fase do Paulistão. Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Olha, e caso vença, poderá até mesmo ficar em primeiro do grupo e decidir aí o mata-mata em casa. Roda pra gente. O Novo Horizontino entra em campo neste domingo contra a Portuguesa, dependendo apenas do próprio resultado pra se classificar. A equipe tá na segunda colocação do Grupo D com 19 pontos. Mesma pontuação que o São Paulo e um a mais que o terceiro colocado, o São Bernardo. Chegamos ali agora pro último jogo com três equipes brigando pra classificar, né? Três boas equipes que estão fazendo um belo campeonato, então um momento decisivo onde treinar os detalhes é importante. Uma semana decisiva como essa, pra que a gente venha a vencer no domingo e buscar essa classificação tão esperada pra nós. Se vencer, a equipe se classifica e poderá ser líder caso o São Paulo tropece contra o Ituano. Se empatar, precisa torcer pra que o São Bernardo não vença o Mirassol no Maião e poderá ser líder se o Tricolor Paulista perder. Mas caso seja derrotado, terá que também torcer pra que o time do ABC Paulista não supere o Leão, pra se manter no segundo lugar. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Dependendo se vai classificar em primeiro ou segundo, aí já não depende só de nós, né? Mas a classificação sim, né? Então é buscar vencer a partida, é buscar fazer um bom jogo pra que a gente vença e se vai classificar em primeiro ou segundo. Aí não tem como saber, mas a equipe tá bem concentrada e ciente do que tem que fazer pra buscar essa classificação. É isso mesmo, o grupo tem que fazer a sua parte, né?